Perfeito, e outro ponto, jogaram muita água naquela parte do campo, naquele pedaço do campo. Provavelmente tá encharcado ali. Oi, Rodrigo. Eu conversei com o Delay rapidamente aqui, lá no banco do Fortaleza, eu perguntei a ele, você sabe se tem algum jogador que é alérgico à picada de abelha? Ele falou, não sei, mas é melhor a gente conversar entre nós aqui, porque se alguém tem dúvida, vai ficar complicado de jogar. Aí ele dá risada, eu falei, pois é, ele falou, não sei não. Então, pelo que o pessoal perguntou aqui, e falou, ninguém sabe, ninguém é alérgico à picada de abelha. Agora, essa dúvida é muito perigosa, né? Demais, demais. Não dá pra correr esse risco. Como destacou o Baçosa, o sistema de desenvolvimento, eu vou tentar desadulhar, se é possível. O senhor podia ver a atenção, senhora rainha, por favor, comparecer a algum lugar, porque o Baçosa falou cientificamente correto, mas como a gente não tá preparado pra limpa nessa vida? Eu já tinha dito que uma vez tinha uma pequena colmeia, assim, mas desse nível, eu não lembro de ter visto na história. É, tá claro que o problema não é a bandeira em si, a bandeira, em si, alguma coisa em um asco, enfim. Porque a bandeira foi retirada, só tá ali o masco, e as abelhas voltaram pra lá. Voltaram pra lá. Jogaram um novo líquido, não sei se você quer. Apareceu um funcionário agora com um novo líquido. Isso aí me parece forte, hein? A gente tá vendo algumas abelhas que estavam no masco caírem, mas só que você tem muitas abelhas ainda voando em volta. As que estavam no masco, praticamente todas caíram com esse produto que o funcionário acabou de colocar. Ele tá com uma máscara, inclusive, protetora, ele agora retira o masco. Ele é torcido a fibra, né? Ah, como se fosse um novo. E entra mais, Luizão. Primeiro herói da tarde. É. Ele mesmo, né? Porque ele é uma raça. Ele tá com luvas, com máscara, mas apenas é esse tipo de proteção. Você vê que os braços dele e outras partes do corpo estão ali à mostra, né? Parece que vai sem bandeirinha.